Oi gente, tudo bem? Mais uma aqui fala gente, olha, tô de parabéns. Pode bater palma pra mim que eu tô de parabéns. Hoje eu vou sair de novo, hoje é sábado, daí eu decidi ligar a câmera pra gente conversar, porque também tinha muito tempo que eu não fazia, daí eu fiz aquele, vocês gostaram bastante, por que não? Ai, ficou errada. Por que não fazer mais, né? Sempre que eu sair, eu ligo a câmera pra vocês. Ontem eu saí também, só que eu não me arrumei em casa, então não dá pra gravar assim. Mas então, hoje eu vou sair de novo, vou a uma festa de uma cidade que vizinha de novo. E... acho que tá errado. E vamos lá. Só que como eu fiz uma aqui fala já, eu fiquei sem assunto, né? Daí eu pedi vocês lá no Instagram pra vocês me darem sugestões de assunto, pra gente conversar. E, assim, 90% de vocês querem saber sobre namorado, sobre essas coisas, então hoje a gente vai conversar um pouquinho disso. Porque, né, vocês pediram, a gente conversa um pouco sobre isso. Meu cabelo, ele está rebelde sim, tá? Gente, que é isso tudo. Não sei nem como eu vou arrumar ele, mas tem que dar jeito. Eu não quis lavar ele hoje, bota ele tomou um pouquinho de chuva quando eu saí, mas eu não quis lavar ele hoje, porque quando eu lavo, o dia que eu lavo meu cabelo, gente, ele fica muito lambido. Daí eu não gosto, eu gosto de jogar assim a franja e ficar... Aquele volume, sabe? Aquele topetinho. E quando eu lavo, no dia que eu lavo, ele fica muito lambido. Daí eu não quis. Gente, a maquiagem que eu vou fazer hoje é aquela opaca, tá? Nem precisa prestar atenção, porque eu acho que vocês estão cansadas de saber, de ver essa maquiagem. Acho que todo mundo que é inscrito no meu canal sabe fazer, pelo menos, essa maquiagem. Então, vocês pediram, né? Vocês me deram sugestões e eu vou ler algumas delas pra gente conversar. Vou pegar aqui o meu celular e vou ler aqui, deixa eu ver. Nayara Suyama Makeup, ela falou, conta um pouco para nós a sua história do início do blog, o que te motivou a começar a gravar os vídeos. Manda um beijo. Um beijo, Nayara. Então, eu não sei se, eu acho que eu já comentei com vocês, tenho certeza, eu acho que eu já falei com vocês. Eu não sei porque a câmera parou de gravar, mas era a Andresa Goulart que eu assistia. E daí, gente, eu quis fazer assim, só que não tinha nada, não tinha nem maquiagem direito, assim. Tinha essas coisinhas assim. E eu implorei pra minha mãe pra ela me dar um kit de aquelas paletas da China, de 120 cores. Gente, lembra direitinho. Daí, a minha mãe me deu a paleta de 120 cores A, eu tenho ela até longe ali, e me deu um kit de pincéis, que era, eu acho que, 20 pincéis rosas e branco, não sei, uma coisinha. Aí, minha mãe me deu, quando ela me deu, gente, aí eu já falei, não, eu vou gravar. Só que assim, eu tinha muita, muita vergonha. Aí, eu fui e comentei com uma prima minha, falei com ela que eu queria fazer um blog, vídeo. Que se ela não queria fazer comigo. Aí, ela topou. Só que quem, só eu fazia os vídeos. E ela fazia postagem de esmalte e moda, eu acho. Só que assim, ela, não sei, não era muito a praia dela, ela não ficou, não. Acho, sei lá, uma semana depois ela não quis mais. E eu continuei. A fazer o blog, a fazer tudo. Aí, eu fiz tudo sozinha. E foi assim que eu comecei, gente. Nossa, os vídeos no começo, gente. Eu não tenho os primeiros vídeos, porque eu colocava música. Pra ouvir, sabe, enquanto eu fazia maquiagem. Só que daí, quando comecei a receber pelo YouTube, a trabalhar, né, mesmo com isso, não pode ter vídeo com música, por causa dos direitos autorais. Daí, eu tive que apagar todos os meus que tinham. Então, por isso, eu não tenho os vídeos, os primeiros vídeos. Tem muito vídeo que eu tive que apagar. Muito. Mas, gente, não era coisa boa, não. Sério, não era muito legal, não. Mas, hoje estou aqui, né, tentando melhorar. Claro que eu não tô 100% aqui, né. Mas, tentando melhorar cada vez mais aqui pra vocês. Muita gente quer saber onde eu conheço meu namorado. Um monte de gente falou aqui, onde eu conheço meu namorado. Então, gente, ele é estudado na mesma faculdade que eu. Então, foi lá que eu conheci ele. Eu entrei ano passado e ele entrou esse ano. E foi lá. Agora, deixa eu ver. Muita gente também perguntando sobre o término do meu namoro antigo. Como foi, como eu superei e tal. E, gente, assim, eu não pretendo mais falar sobre esse assunto. Mas, como eu sei, eu entendo a curiosidade de vocês. Eu entendo, gente. Então, eu vou falar aqui pela última vez. Depois a gente não toca mais nesse assunto, ok? Mas, o que eu queria falar é que a gente, assim, não só eu. Mas, várias blogueiras, assim, terminam relacionamentos. E, assim, a gente sempre quer saber. Eu sei, eu sei, né. Que a curiosidade de vocês. Só que, assim, eu acho que não só eu. Mas, todas elas. O motivo que a gente não expõe tanto essas coisas. É porque envolve outras pessoas. E, nem sempre essas outras pessoas. Elas querem que o momento da vida delas seja exposto na internet. Então, é por isso que a gente não fala sobre isso, assim. Não tem, né, por que não falar, assim. Depois de um tempo. É claro que no começo a gente não quer tocar no assunto e tal. Mas, depois de um tempo, não tem por que não falar. Mas, é mais por isso que a gente não fala. É porque, né, envolve outras pessoas. E, nem todo o que tu gosta desse mundo de YouTube, desse... Da internet, né, gente. Expor outras pessoas a isso não é legal. Quando elas não querem. Então, é por isso. E, um monte de gente, gente. Eu recebo várias, várias, várias mensagens de meninos falando. Que querem saber como eu superei. Porque querem passar por isso, assim. Estão pensando em terminar um relacionamento. Estão muito difíceis. Ou acabaram de terminar. Estar naquela fase, né. Aquela fase bad que a gente passa quando termina. Então, gente. Como eu superei, assim. É claro que isso não é regra, assim. Depende de como foi o término. De como era o seu relacionamento. Mas, assim. Eu me apeguei nas minhas amizades. Tipo, eu me apeguei muito nas minhas amigas. Eu já contei pra vocês. Porque, tipo, eu sou muita amiga. Quando eu sou amiga de alguém. Eu sou muita amiga. E daí, eu me apeguei nas minhas amizades. Comecei a sair com as minhas amigas. Solteiras. Que elas me chamavam pra fazer. Eu fazia. Porque ficar em casa não rola. É muito ruim. Claro que tem dia que você quer ficar quietinha e tal. Que você tá naquela bad. Mas, que é legal você sair pra você conhecer outras pessoas. Porque daí você passa a ver que o seu mundo não gira só em torno daquilo, sabe? Então, é tipo isso, assim. Foi o que eu fiz. Não fiz nada demais. Não vou falar pra vocês que é fácil. Que é muito fácil. Claro que não é. Ainda mais quando o relacionamento durou muito tempo. Mas, gente. Se você tem certeza que é isso. Que você não quer isso pra sua vida. Que você quer dar um ponto final. Vai em frente. E não fica esperando, sabe? A vida é muito curta pra gente ficar... Pra gente empurrar as coisas com a barriga, sabe? Não empurra, gente. Cria coragem. Vai lá. Conversa. Exponha a sua opinião. Se não resolver, fazer o quê? Bola pra frente. Ninguém morre de amor. Ninguém, tá, gente? E é isso. Agora eu também não vou falar mais sobre esse assunto. Acho que eu já falei o que vocês queriam saber. Calma aí, gente. Que eu vou ler mais outra ali. Só espero terminar esta fase delicada. E, gente, pode ter certeza de uma coisa. Se tá ruim. Se tá acontecendo alguma situação ruim com você. Não preocupa. Porque Deus te tira as coisas pra te dar outras melhores. Então, eu acredito muito nisso. Sempre acreditei muito nisso. Tentei me apegar a essas coisas. Eu sei que no momento é difícil. A gente se apegar. Mas eu tentei me apegar nisso. Sempre acreditei nisso. Que Deus te tira as coisas pra te dar outras melhores. Então, pensa nisso e vai na fé. Ana M. Costa. E sobre a sua amizade com a Bianca Andrade. A Bea, assim, é uma amiga muito, muito querida. Gente, tem muito tempo que eu não vejo ela. Acho que eu vi ela em 2012. Sim, mas a gente sempre tá conversando. A gente sempre tá mantendo contato. Gente, se Deus quiser. Vocês já estarão sabendo aí de uma notícia muito legal. Que vai me envolver. Envolver. Vai me envolver. Vai envolver a Bia também. E daí eu vou encontrar ela. E, se Deus quiser, encontrar alguns de vocês também. Então, torçam aí pra dar tudo certo. Porque eu tô morrendo de saudade dela. Aninha Diego. Fala quais as cores de batom que você mais gosta. Gente, eu gosto muito de batom rosa. Mas o Flat Out Fabulous é o batom da minha vida. Eu amo ele. Qual sua blogueira e youtuber favorita? Gente, eu não tenho uma. Tipo, uma favorita. Melhor eu pegar com essa mão e fazer o negócio direito. E se você vai voltar... Gente, tá subindo aqui. Se você vai voltar a fazer o look do dia no blog. Vou fazer, gente. Claro, vou voltar a fazer. Tá muito corrido assim. Mas eu quero voltar. Eu acho que esse mês ainda sai o look do dia no blog. Eu vou fotografar semana que vem. Vários looks. Ai, vocês são ótimas. Fala sobre as suas metas pessoais e para o blog. E o que deseja conquistar ainda esse ano. E também o que o boy acha de sua profissão de blogueira. Beijos de BH. Te adoro. Se Deus quiser, estarei em BH conhecendo vocês, gente. Então, meus planos pra esse ano... Eu não... Para o blog, assim... Eu tenho uma meta. Eu queria completar 100 mil inscritos no canal até o final do ano. A gente tá com 73 mil, eu acho. Então, se você não é inscrito, por favor, se inscreve aqui, gente. Pra me ajudar. Mais o quê? Esse encontrinho que eu acho que vai rolar em BH. E também... Para o blog é isso. Pessoal, pra esse ano a gente tem mais nada. Pessoal. Mais nada. E o que o boy... O que o meu namorado acha sobre a minha profissão... Acha bacana. Ele apoia, assiste todos os meus vídeos. Acha bacana. E isso é muito bom, né, gente? Quando a pessoa te apoia, né? É essencial você ter apoio das outras pessoas. Da família. Minha família me apoia muito, super. E eu acho que é muito importante. Até estimula, né? Gente, eu pedi meu pincel de corretivo. Eu tenho que achar ele. Daí tô passando com isso que é horrível. Sua, né, o INF Moda. Como vocês, seu namorado, se conheceram? Sou de Ceará. Te admiro muito. Pretende fazer um encontrinho aqui algum dia? Manda beijo, linda. Parabéns pela humildade. Te adoro. Um beijo, linda. Muito obrigada. Então, a gente se conheceu na faculdade. E ele entrou esse ano, né? A gente se conheceu esse ano na faculdade. E, nossa, gente, seria um sonho, né? Um encontrinho aí nessa terra maravilhosa. Um sonho. Um dia a gente realiza. Se a gente pode sonhar, a gente pode realizar, né, gente? Adoro essa frase. Vou ter que ler o da Fanny aqui pra vocês verem. E, Bari, estou muito viciada em você e nos seus vídeos. Poucas têm uma humildade assim. Nunca pare de gravar. Principalmente os vídeos de Maqui e Fala. Linda. Linda. Você que é linda, maravilhosa. Muito obrigada por deixar um comentário tão incrível na minha foto. Ana Magalhães falou. Como é ser blogueira e sobre o reconhecimento e tal. Então, eu amo a profissão. Eu amo e tal. E, gente, é muito estranho, assim, ser reconhecida. Várias pessoas já me pararam embora da cena. E eu amo, amo que me parem. Tipo, eu morro de vergonha. Mas, gente, é demais. Tipo, não tem preço. Você ver carinho, assim, de quem assiste, sabe? Nossa, não tem nada igual. Nada que eu falar aqui vai conseguir expressar de verdade o que eu sinto. Fico emocionada demais. Reconhecimento é tudo. Quando eu fui em... Onde fala em São Paulo. Ai, gente, foi tão demais. Tão demais, aquelas pessoas no encontrinho. Sabe? Lá, me esperando. Ai, foi demais. Muito, muito bom. Tô fazendo essa maquiagem aqui sem pele e cabeça, né? Ó, não passei lápis ainda. Não passei rímel. Já fiz a pele. Não tô me entendendo hoje. Passa um lápis pretinho. Nete pra esfumar isso daqui, né? Agora eu vou passar a rímel. Vou passar a decolossal mesmo. Agora um blush, né? Porque eu sou um fantasminha. Vou usar esse aqui, ó. Dá essencial. Só uso ele também, né, gente? Eu sou aquele tipo de pessoa que não mexe em... Tô meio forte, hein? Sou aquele tipo de pessoa que não mexe em time que tá ganhando, sabe? Se eu vejo que ficou bom de um jeito, gente, é muito difícil mudar. Então, se eu gosto desse blush, vai demorar. Até eu achar um... Porreta de boa. Teve uma menina aqui que disse assim... Conta um pouco sobre seu relacionamento e como seu corpo tá reagindo esses dias sem malhar. Então, gente, é... Sobre malhar, eu não tô aguentando mais ficar sem malhar. Tipo, se eu não engordei, mantive o meu peso, mas é muito ruim. Eu sinto a diferença na pele, sabe? Na textura da pele. Começa a querer aparecer algumas celulites e tal. Então, já tô doida pra voltar. Se Deus quiser, se tudo der certo, na semana que vem eu volto. E daí, gente, a gente vai fazer um projeto fitness muito louco. Mas daí, eu conto tudo pra vocês. Me sigam no Snapchat que eu deixo aqui, porque daí vocês também acompanham. Mas eu quero fazer vídeos aqui pro YouTube sobre esse assunto também, que eu sei que interessa muito vocês. Então, aguarde aí, gente. Vai ter um projeto fitness bem legal pra gente entrar no foco e conseguir um resultadinho até o verão, né? Tem pouco tempo, mas a gente consegue alguma coisinha até lá. Vou passar o Flat Out Fébulas. De novo. Assim. Bom, gente, então tá pronta a maquiagem. Vai ser isso aqui mesmo. Agora eu vou só fazer aqueles cachos lá, que eu sempre faço no cabelo. E já volto pra gente conversar e mostrar os acessórios e o look completo pra vocês, tá bom? Já bom. Gente, tô pronta, então. Olha, eu enrolei meu cabelo do mesmo jeito do vídeo passado. Que eu vou fazer até um vídeo pra vocês só sobre isso. Mostrando como eu enrolo. Tá vendo? Vai soltando assim, naturalmente. E vou mostrar pra vocês os acessórios. Esse brinco aqui. Anel. Estou usando esse desse aqui. Esse pequenininho. Esse aqui de cruz, que é da Jennifer. Amiga, estou usando o seu anel. E esse aqui também. Isso, ó. Estou de bode. Esse bode preto aqui. E estou de short. Esse bode, se eu não me engano, ele é da Max Glam. E eu coloco pra vocês aí o nome. Esse short é da Degrante. Gente, daí estou de meia aqui. Meio transparente. E estou de bota over me. Bom, gente. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, não se esqueçam de clicar em gostei. E de se inscrever aqui abaixo pra me ajudar, tá bom? Um super beijo. E até o próximo. Tchau.